Você finge que tem que limitar a família? Que bem! Oi! Cosmo! Eu preciso muito fazer xixi! Eu sou muito? É, tira suas padras dele! Essa peste acabou de me arraiar! Ah, eu vou fazer muito pior, eu vou te trucidar! Oi, gente! Não esperava encontrar vocês aqui! Cala a boca, você é ruim! Valermaca? É, e comedor de bodega também! Cala a boca e entra aí! Fala sério, cara! Qual é o seu problema? Você! Por isso estamos fora! Está fora mesmo! Agora para de falar com ele! Rock, parceiro, deixa disso! A gente estava caminhando bem! Você e o Groot não são caçadores de recompensa quaisquer! Scarf! O que você disse? Eu disse... Não se diz Humph! A gente só faz o barulho! Ah, então agora eu não me expresso do jeito certo, é? Quer saber? Você é um baita de um... Eu sou Groot! O que você achava que eu ia dizer? Rock, cara! Uff! A gente devia ter te algado quando houve a chance! Eu sou Groot! O alf que estamos! Bem bem! Uff! 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 O quê? Você está alfando com a minha cara? Eu já falei um zilhão de vezes! Eu não sou um alf animal! O que você está falando? O que você está falando? Que banxaria é essa? Onde estamos? Você continua a estar imbucada em mim. Cosmo? Como você está, parceiro? A gente estava prestes... Guardião de Galáxia diz para Cosmo por que invadiu o córtex contínuo. O Cosmo invoca o lado psíquico mais ruim. Invadimos o... Não tenta dar biscoito de gato para Cosmo, Piotr Quir. Você trabalha com o irmão Sangue. Você cria distração para o guaxinim irritante e amigo árvore usar córtex contínuo, talvez por motivo egoísta. Cosmo também sabe que Guardião de Galáxias tem rastreador nova em nave. Ok, isso não passa de um grande mal entendido. Certo? Certo. Estamos aqui porque aconteceu algo lá em Rocha. Guardião de Galáxia estava em Rocha Nova? Isso, fomos procurar a Centuriã Corel e pagar nossa multa. Por quê? Transmissões estranhas espalhando por galáxias. Como coelhos em primavera. Cosmo manda muita equipe investigar, ninguém volta. Agora a Rocha Nova mandando o mesmo sinal. Guardião de Galáxia contar Cosmo o que viu. A tropa nova estava se matando. Eu sou o Grote. Era como se tivessem tomado um suquinho batizado, sei lá. Vou entrando pra uma seita. É, no ritual com o sacerdote. Eles falavam de uma promesa. É pra já, senhor. Fraternidade dos Rabinantes. Culto da zona negativa. Igreja Universal da Verdade. São eles. E aquele velho que tá junto, a nave dele explodiu na esperança de Hala. Grande Unificador Ragnar. Líder da Igreja Universal da Verdade. Cosmo conhece esse nome. É seita antiga. Poderosa durante a Guerra Galáctica. Agora, não tanto. Você disse que a Rocha estava transmitindo um sinal. E se a religião deles de alguma forma... Niente. Igreja Universal da Verdade. Morreu com Deus pele dourada. Deixa a gente investigar a esperança de Hala. O quê? Você disse que nenhuma das suas equipes voltou, né? Pelo visto, você tá com pouco pessoal. E a gente quer descobrir o que aconteceu, tanto quanto você. Será? Então, deixa a gente investigar. Sempre tem pegadinha com Yoterquim. E não é divertida com bola. Vem lá, de ver quem é. Vem lá, de ver. Corre lá. Vai lá. Vai lá. O que o Guardião de Galáxias quer em troca? Simples. Então, gente... Então, gente... O que ele tá me vendo aí, é? O que ele tá me vendo aí, é? Contata o QG da tropa nova e faz a mente global perdoar a multa. Aí nós vamos. Não é tanto fácil. Cai na real, Barticão. Você precisa da gente. Da gente? Por enquanto. A menos que conheça algum otário pra ir. Em Rússia Soviética, Cosmo não confiava em palavras de escolha capitalista. Mas aqui não é mãe pátria. E Cosmo sabe que garantia tem valor. Nave de Guardião fica em lugar nenhum. Que? Não pode ficar com a nossa nave. Minha nave. Como achamos a esperança de Hala? Pergunta a Guaxinim. Ir agora. Ouro vale tempo. Então, pra onde a gente vai mesmo? Para o primeiro povoado. Antigo. Antes de Grupo Divã chegar. Primeira colônia de mineradores ainda existe? Tá. Agora abandonada. Quase toda. E muito restreita. Foi aqui que vocês invadiram? Invadi-la. Implica algum esforço. Peraí. Esse é o córtex contínuo? Melhor caminho até Nave de Nova. Mais rápido. Você achou a Corella? Cadê ela? Nave de Nova no sistema Elytra. Orbitando o planeta. Contraxia? Cosmo não surpreso que Guaxinim irretante gosta de planeta de lixo. Os banheiros de lá fornecem informações importantes. O planeta inteiro transmitem mesmo o sinal de Rocha Nova. Cosmo não entende propositor nem intenção. Ah, e os bares, as casas de aposta, os pés. Talvez não seja tão ruim quanto eu pensava. Cosmo, obrigado. A gente vai achar Corell e salvar Contraxia. Melhor não sair fazendo promessas. Nós somos os guardiões da galáxia. É a nossa vocação. Estou com você, Peter, Will. Está? Claro, foi um discurso motivador. Puxa saco. Quantas pessoas conhecem esse lugar? Gente demais. Não é transmitido para toda a galáxia, mas tem cientista de todo tipo. Se o Thanos soubesse desse lugar... Ah, rei de Itamorto não preocupa com a Gauss. Que surpresa. O que é isso? Parece outro elevador. Ah, eles dão um jeito. Guardião de galáxias, por favor, chegam para trás. Que bruxaria magnífica é esta? Não é? Parece até que nunca viram uma mãozona transdimensional na vida. Por favor, subirem palco. E se as coisas derem errado, como podemos voltar? Com passaporte. Comunique com Cosmo e se emergência. Cosmo traz guardião de galáxias de volta. Não soube. Antes você, de um capitão coragem, aí. Pronto. Vão investigar navio novo. Usem passaporte para relatar sobre os homens. Você vai falar com a mente global? Vê se cuida da nossa multa, viu? Cosmo 30. O absorve o guardião de galáxias. Cadê o cinto de segurança? É melhor não vomitar agora. Mas que... Bruxaria? Eu ia dizer estonqueante. Não sou muito. Vai se acostumar. Estamos no espaço? Em algum lugar entre o espaço, entre as dimensões, entre o tempo, até mesmo entre as realidades. Como assim? Entre? Em tese, essa coisa nos leva a qualquer lugar, a qualquer momento. Até lugares que não existem, porém existem. A vista espetamilora. Vingadores! Avante! Vingadores? De nome tosco! Esse barulho é normal? Jesse! Você ainda não viu nada. Ai, que pede pena, David e John Jett nos protejam. Que deuses são esses que você invoca. Deuses! Ah, Drax! Não estou bem. É um mau agouro que claramente evoca nossas mortes. Pode se esconder, mas nós vamos nos ver. Ou é uma realidade paralela. Reconheço esse senhor, Brundt. Realidade paralela, não sei. Olha nada, é o Homem-Aranha. Espera aí, isso é a terra? Peter! Mãe? Vem, Peter, a Jenny já chegou. Pode entrar, Jenny. O Peter já veio. Sério? A Jenny? Ok, próxima parada, esperança de rala. Vamos lá. Aguenta aí, Groot, lá vamos nós. Fua! Calma! Fua! Calma! Ah, vamos lá! O que você acha? Aguenta aí, pessoal. Vou tentar restaurar a gravidade. Vamos ficar assim pra sempre. Maravilha! Rock, amigão, o que devo fazer aqui? Drax, diz pro senhor do Flak que a nave usa um conduíte externo pra gerar pseudo-gravidade em câmaras hiperbáricas. Beleza, tem dois conduítes aqui. Alguém manda ele ligar logo, senhor. Valeu, parceiro. Aconteceu algo terrível aqui. Como adivinhou, foi a falta de gravidade ou a destruição generalizada? Ambas aqui. Para não vir um polvo com um águia e de conca... de lalanga, de lalanga de cabalos! De cabalos. De cabalos. De cabalos. De onde? De cabalos. Rock, o que vocês estavam fazendo no porto? Voltando de um serviço. Serviço cumprido. Por que voltaram com o carinho? Você não queria ir embora? Oi. Oi. Eu e o Groot viemos receber o pagamento. Groot, vamos vir a lá. Diz que eu mandei ele se flarcar. Acho que insultar ele vai nos manter fora da cadeia. Nós ainda não concluímos a destruição. Devemos esperar. Não está acontecendo nada. Gamora, manda ele verificar a reserva de energia. Está esgotada. Então anda procurar uma bateria, ué. Você ouviu isso? Tá, tá. É pra hoje, Peter. Ei, vou morrer. Alguém mais acha que as botas a jato deviam ficar pro rock, hein? Ah, e alguém diz pra ele o que ele tem que procurar. Peter Crill, você devia estar procurando alguma coisa. Ai, uma bateria pra consertar essa porcaria de gravidade. O cão mencionou uma transmissão estranha, mas não ouço nada. Deve ser justo o que queremos. Então pega logo. Tá legal, vocês vão voltar pro chão num instantinho. Beleza, arranjei uma bateria. Demorou, hein? Ai, cara, tô me esforçando. E a gente ainda tá flutuando. Certo, eu instalei a bateria, Gamora, mas não aconteceu nada. É certo? Eu sou pronto. Ah, tá bom, eu explico. Presta atenção, bafo de lesbo. Me diz o que tem aí. Ah, tem um fio azul e duas conexões, amarela e vermelha. E um negócio verde, grandão. Não encosta no negócio verde. Não é uma boa hora pra gritar, cara. Ok, ok. Primeiro, liga o fio em qualquer conexão. A gente só precisa de um empurrãozinho. Qualquer uma? Isso não é neurocirurgia, só escolhe uma. Tão vendo o que vai dar. Ai, bosta! Não encostou do negócio verde. Tão encostou do negócio. Ai, desculpe, Will. Pessoal! 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 Por quê? Pessoal! Para! A gravidade não foi restaurada. Você só tinha uma tarefa. Exatamente o quê? Nada. Nada, não sei nada. Olha o que você fazia, olha. Impressionante, Peter, foi eu. O babo B. Nem eu. Essas armas estão cada vez mais formidáveis. É a segunda vez que elas se transformaram assim. Terceiro. Deve chamar o caos. Dá uma pausa aqui. Tá liso muito solta, é minha loja. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto